Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7Xtreme. Ah moleque, você tá pensando aí que o que que é isso? É uma disputa pelo trono do reino 89? Não galera, esse daí é a batalha dos reinos, onde o reino que você casa para disputar essa batalha, no caso o reino aí é o reino 112 contra o reino 89, se calhar o seu trono estiver aberto para disputa nesse momento, o reino 112 pode pegar e tomar e ficar com as premiações desse evento, beleza? Aí vocês vão perguntar, sabe por que que tá acontecendo isso daí? Galera, antes de mais nada eu vou te estar dizendo uma parada, foi o único dia em que realmente eu pensei em parar de jogar esse jogo de maneira definitiva. Eu vou estar explicando o porquê e a historinha vai estar sendo contada agora. No final do vídeo, eu vou deixar aquele videozinho acelerado para vocês verem os ataques que eu fiz no reino 112, para vocês verem o tanto de morte que eu causei lá. Se eu não me engano, foram quase 6 milhões de mortes em uma única noite. Se não fosse a minha esposa me dar aquele puxãozinho de orelha, eu estaria lá até 6 horas da manhã, porque eu fui dormir mais ou menos umas 3 e meia da manhã e eu terminei esse dia, o primeiro dia, são 24 horas. As primeiras horas, se eu não me engano assim, as primeiras 8 ou 10 horas em primeiro lugar geral do evento. Beleza? E já vou adiantando que eu terminei o evento todo na terceira colocação, mas eu vou explicar o porquê que eu fiquei em terceiro, não fiquei em primeiro e porquê que eu realmente fiquei frustrado, fiquei triste pra caramba, revoltado. Cheguei a bater um papo com um amigo meu, que vocês conhecem aí, que é o Balderflux e depois eu vou estar botando um pouco em pauta esse papo aí. Porquê que aconteceu isso, galera? Vamos lá. No dia quando começou o evento, eu protegi a minha colmeia, coloquei um outro castelo lá no meu lugar e teleportei para o Reino 112. A gente fazia todos aqueles esquemas já conhecidos, proteção de farms, escudo de ter 24 horas nas fazendas, nos castelos principais, castelos mais fracos, guardar as tropas nos castelos mais fortes e por aí vai. E assim foi feito na F-89. Eu fui lá para o Reino 112, comecei a mil por hora, massacrando geral, aproveitei aquele evento que tinha um cavaleiro, o level 19, que você tinha que atacar e ficar acampado. As pessoas não sabiam que você atacando é como se você estivesse atacando um ponto de colheita. Então eu peguei muita gente, muitos guerreiros, assim, quando atacavam os cavaleiros e eu dizimava as tropas deles do lado de fora e ataquei castelos também. E assim estava indo muito bem lá no Reino 112, a gente estava em primeiro, eu estava em primeira colocação, na primeira colocação, com um ponto, com uma somativa de pontos bem consideráveis em relação ao segundo, que também era do Reino 89, que era o NAS, da UA. E terminei a noite assim, falei, pô, legal, bacana. Só que, no Reino 89 existe um negócio chamado rotatividade de trono. E a vez do trono, era a vez da RRI. O que acontece? O Reino 89 abriu o trono para a disputa e casou, coincidiu com a data da Guerra dos Reinos. Então, a galera do Reino 112 pode tentar tomar o trono. O que aconteceu? A RRI era um clã que vivia pedindo a sua chance ao trono. E foi dada por, há um mês ou dois meses atrás, e eles começaram a tomar o trono, fazer aquele negócio todo, que diziam que estavam lutando também contra a HK. E, beleza, só que na primeira pindaíba que teve, ou seja, teve uma invasão, eu só vi um castelo da RRI tentando tomar o trono. Eles deram uma de esquecidos, não sei o que aconteceu, não apareceu ninguém. E, o que acontece? A oportunidade faz o ladrão. Eu dormi, a disputa do trono foi mais ou menos num horário de duas horas ou três horas. Quando acordei, eu me deparei com isso daí. Com a junção de três clãs, ou quatro clãs do Reino 112, com os castelos deles, todos os castelos deles de prestígio 4, 3 e 29. Ou seja, só tropa forte. E, raramente, um castelo leve a 26 ali. E, eles já tinham tomado o trono. Eu falei, caraca, mano. E passou seis, sete, oito, nove horas da manhã. E, se eu não me engano, foi às dez horas da manhã, ou onze, que eu falei, não, pô, isso tá errado. Falei, pô, voltei pro Reino 89, teleportei, gastei outro teleporte, voltei, deixei as minhas kills de lado, que eu tava numa posição boa. Tava com tropa esperando abaixar a escudo pra poder matar. Vocês tão vendo aí, ó, que únicos castelos que foram pra disputas foram esses aí, ó. Vocês tão vendo? Castelos level 30 recém-formados. O que é recém-formados? Que não tem tropas T-10 ainda. É... E os castelos guerreirinhos de sempre, que é o castelo 26, é, castelo 25, castelo, pô, é, 24. E não dá, galera. Não dá pra você fazer uma declaração de guerra, por maior que seja. É, você vai tomar pau, porque do outro lado tem maioria T-10. Por mais que a minha ciência seja forte, por mais de tudo. Eu tô aí com 15.870.000 K de poder. Eu estava com... Não sei se eu estava com 17.000.000 ou alguma coisa assim. E, pô, perdi tropa. Perdi, no evento, juntando com isso daí, 375 K de tropas. Beleza, 375 K. Ah, pô, você ficou puto por quê? Porque perdeu tropa? Não. Porque tinham vários castelos, levels 30. Eu tô falando vários, galera. Tipo assim, uns 20. Com condições de tomar astrônomo com a maior facilidade do mundo. Entendeu? Porque eles não iam, pô, tomar... Eles têm esse número aí, de castelos que vocês estão vendo. Mas, pô, eu fazendo 3... Cada castelo forte, com salão forte de 1.700.000, fazer 3 declarações coordenadas no mesmo ponto. E, assim, dando paulada seguida. Os caras não iam aguentar. Entendeu? Os caras não iam retomar isso. Porque eles iam ter uma perda muito grande. Só que, eu fiz as declarações nas 4 catapultas. Nós perdemos tropas pra caramba. Coisa assim. Cada declaração perdia quase 400k, 450k de tropa. Quase 500k. Então, eu fiquei quase 3 horas tentando mobilizar o pessoal. Passando a mensagem pras pessoas. E ninguém se movia. Ninguém via. E, pô, eu não vou ficar... Foi a hora que eu fiquei puto. Eu falei, pô, não vou botar os meus guerreiros. Pra ficarem lutando. Porra, pra... Pra nego ficar revoluindo aí. Crescendo. E ficar assistindo a gente se ferrando. Entendeu? Pra vocês terem ideia. O SHMX é da HK. Ele veio ajudar. Entendeu? Hoje tá com a gente. Que eu fiz questão dele tá com a gente. O Conan, que tá aqui em cima. Ele era um castelo que tava isolado. O castelo level 24, 26. 26, 26, aliás. Veio ajudar. Então, temos isso daí, ó. Olha só. Eu me senti... É... Como se fosse um bando de camponeses. Um foice, um machado, com inchada. Porra, pra lutar contra uma tropa de elite. Eu fiquei frustrado. Fiquei realmente muito puto com o reino. Entendeu? Não com o meu clã. Entendeu? Eu fiquei puto com o reino. Porque tem muitos castelos fortes. Com 20 milhões. 17 milhões. 18 milhões. Castelo level 30. Prestígio 3. Que, porra, poderiam estar mais ou menos aí uns 25 castelos. É level 30 aí. E, porra, sem brincadeira aí. Uns 30 a 40 castelos do level 28, 29. E não tinha. Eu fiquei quatro horas tentando me reunir o grupo. E os que ouviram, se fizeram. Não, eu tô aqui lutando pelo reino. Os caras estavam lá no reino 112. Não, é... Lutando assim. Mas, porra, tentando manter a primeira colocação pessoal dele. Foi que, porra, fui pro online. Falei merda pra caramba. Online. É um aplicativo tipo WhatsApp. Mas, que a gente usa pra manter as guerras dos líderes do reino. Foi aí que eu joguei merda no ventilador. Falei mesmo. Entendeu? Que a galera tinha medo de perder tropa. Que toda vez que precisava dessa merda aí. A galera sempre dá uma desquicida. Fica online o jogo inteiro. Fica 30 dias aí. 12 meses, porra, online. O dia que tem um evento que realmente, porra, estamos precisando. A parada é guerra mesmo. Tem que perder tropa. Os caras somem. Ou senão aparece no final do evento. Entendeu? Ou senão vem com desculpa merda. Os caras vem com a desculpa merda do caralho. Ah, tá tendo guerra. Ah, eu tô aqui. Só vou sair e tal. Tal horas. Ou seja, uma hora antes do término do evento. Aí tu fica pensando. Porra, cara. Eu sou um otário. Sério. Na boa. Eu fiquei pensando. Porra, devo ser o maior babaca de todos. Sabe por quê, galera? Que eu devo ser o maior babaca de todos? Que toda a confusão eu tô dentro. Entendeu? Eu não consigo ficar quieto. Toda a confusão eu tô dentro. A primeira disputa que teve esse negócio de disputa de trono aí. O babaca tava lá. Sabe quanto babaca perdeu de tropas? Quatro milhões. Quase quatro milhões de poder. Beleza? Entendeu? Outra. Essa daí. Eu perdi quase dois milhões de poder. Hoje já tô com meu poder completamente recuperado. Já refiz as tropas. Mas se fosse juntar esse daí. Eu já era pra estar com 25 a 30 milhões de poder. Se eu não me vivesse em confusão mesmo. Eu já era pra estar com quase 50 milhões de poder. A verdade é essa. Então você me perguntou. Pô, Sérgio. Por que você não aumenta o poder? Porque eu só vivo em confusão, cara. Então eu fiquei frustrado. No outro dia eu falei. Caraca, vou parar de jogar essa merda. Eu saí. Mandei o pessoal se dispensar daí. Eu dispensei a galera. Olha, galera. Não tem como. Se não tiver os castelos fortes. A gente não vai ficar se matando por causa dos outros. Dispensei. Eu falei. Bota um escudo e assistam. Entendeu? Essa vergonha que é um reino sendo tomado por incompetência e por medo dos outros. Foi aí que eu falei. Botei meu escudo. Eu liguei. Foda-se mesmo. E. Fiquei lá. Fiquei. Consegui ficar 30 minutos parado. Aí me deu um mod tão grande. Falei. Vou voltar pro reino de 112. Vou terminar de tacar o salseiro lá. Foi o que eu fiz. Eu voltei pro 112. Galera. Eu zerei. Três castelos. Levo 27. Com 7 ou 8 milhões de poder. Entendeu? Perdendo tropa. Eu já tava puto já pra caramba. Eu já não tava mais nem aí. Eu tava com sangue nos olhos mesmo. Eu zerei três castelos no 27. Os caras não botaram o escudo. O castelo com reforço. Meti pau pra dentro. Beleza. Então. Eu terminei em terceiro. Porque eu fiquei. Amanhã toda. Tentando mobilizar o pessoal. E. E nada. Enquanto os outros estavam lá. Tentando matar aquelas fazendinhas. Matando os pontinhos. Matando um castelo ali. Outro ali. E eu. O barbacão morto. Tava tentando organizar. Pra gente retomar o trono. Que a RRI. Por sua vez. Sumiu. Apareceu. Desapareceu. E. Não fez o que tinha que fazer. Porque se tivesse tomado o trono. Como tinha que tomar. Eles iam ver o trono ocupado. Eles não iam ter a brilhante ideia. De. Tentar se reunir. Tentar se reunir. Para tomar o trono. E. A pontuação foi apertada. Até o final. A gente perdeu. Por. Cinco carros. De pontos de diferença. Apenas. Ou seja. Por isso que eu falo. Eu valorizo muito mais. Os guerreiros desse. Castelo. Vinte e quatro. Castelo vinte e cinco. Castelo vinte e seis. Do que vários. Com castelo level trinta. Que não fazem nada. Certo. Só assistem. Só querem brincar de farm e ville. E. Foda-se os outros. Então. Fiquei frustrado. Para caramba. Falei. Pô. Pensei até em vender. Meu castelo. Foi. Eu comentei com. Um brother. Com. Um. Balderflux. Falei. Caramba. Tô desanimado. Vou parar com essa porra. E ele me deu a seguinte orientação. Cara. Você esquenta demais sua cabeça. Você é muito. Faca na bota. Faca na caveira. Não pode ser assim. Entendeu. O dia que tiver seus cerdos pegando. Você fez um negócio. Não deu certo. A galera não quer. Não esquenta tua cabeça não. Bota teu escudo. Vai sair com a tua família. Aproveita as tuas coisas. Porque. Pô. Não vale a pena. Quando você ficar carregando o reino nas costas. E se preocupando demais com o reino. Pô. Coisa que não é problema só seu. Teria que ser problema de todos. Foi aí sim que eu. Me deu um start. Eu falei. Opa. Pô. O cara tá coberto de razão. Ele tem completa razão no que ele tá falando. Então. Fiquei o dia todo refletindo. E eu passei a agir. Desde então. Dessa maneira. Falei. Eu não vou ficar me metendo mais em confusão. Vai ser uma. Eu não vou tomar muito mais a frente de tudo. Entendeu. É pra vocês terem ideia. A liderança da F-89. Eu passei pro meu amigo. BMPD. Porque. Realmente eu não gosto de liderança. Mas tem. O reino tem uma certa dependência. Entendeu. Uma certa dependência sim. De que alguém tome. Alguma iniciativa. Pra poder fazer algo. E eu sempre fui esse cara. Que ficava tomando iniciativa. Pra fazer. As coisas certas. Pra fazer as escolhas certas. Pra fazer as estratégias. E. Quando segue. Quando o reino todo segue. Beleza. Dá certo. Agora. Quando não dá. É decepcionante. Eu fiquei muito frustrado. Com esse visual aí. Com o reino cheio de castelo 30. E por só. Um castelo. Prestígio 2. Sou eu aqui. E o resto. Tudo castelo recém formado. Da F-89. Entendeu. O único amigo. Que tava ajudando aí. Era o S-H-M-X. Que é da H-K. Pra vocês terem ideia. Da arquirival. Que veio pra defender o reino. E o T-Gossi também. Que tem um castelo recém formado. Ou seja. Tropa. 9. T-9. E T-8. Eu fiquei muito chateado. Muito chateado mesmo. Eu fui o dia que eu realmente. Eu tentei. Pensei em parar de jogar. Esse jogo aí. Mas. Depois eu me refleti melhor. E vi que não valia a pena. Não valia a pena. Eu que tinha que mudar. Não o reino. Eu não vou mudar as pessoas. Não vou mudar o reino. Entendeu. Mas eu que tinha que mudar. E a partir. Desde agora. Eu vou já agir. Mais de. Mas de maneira mais. Centrada. Sem ser. Tipo. Ah. Não. Vou resolver. Eu vou lá. E vou me meter na confusão. Se tiver fogo. Eu pulo dentro. Se eu. Tipo. Tivesse afogando. Eu vou lá. Salvo. Não. Eu vou pensar melhor. As minhas ações. Pra que. Eu. Não fique no prejuízo. Sempre. Porque sempre. Eu fico no prejuízo. Gasto ouro pra caramba. Com aumento de marcha. Com troca de habilidade. Com ataque solo. Pra defender clan. Acelerador. Sempre. Tempo todo. Por isso que eu não consigo juntar nada. Porque. Eu sou bem assim. Então é isso aí galera. Eu continuo firme e forte. Vou trazer mais vídeos pra vocês. Ao final dessa parte aqui. Do vídeo. Que eu estiver narrando aqui. Eu vou. Emendar. O combate. De forma acelerada. Pra que vocês possam estar vendo aí. A batalha do reino 112. Contra o reino. 89. Onde o Serven estava atuando lá. Por algumas vezes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de estar compartilhando. Nesse vídeo. Nas redes sociais. Facebook. Com seus amigos de vocês. Isso é muito importante. Cada um compartilhar galera. O nosso canal cresce pra caramba. O canal não é meu. O canal é nosso. E quanto maior. A galera vem. Maior troca de experiência. Que nós temos aqui. Beleza? Então. É isso aí galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. E. Fui. É nóis. Do BR na veia. Abre. 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 Abre! Abre. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.